E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou tocar a música O Sol Nascerá e contar um pouco da história dela. A música O Sol Nascerá foi composta em 1961 por Cartola e Alton Medeiros. Segundo Elton, a letra nasceu de maneira bem improvisada. Cartola e ele haviam acabado de compor um samba chamado Castelo de Pedrarias. Pouco tempo depois chegou um amigo, Renata Agostinho, que após ouvir o novo samba desafiou os compositores a fazer outra letra bem ali, na hora. Pouco depois estava pronto o samba que na época foi intitulado de O Sol Voltará. Depois de três anos a canção foi uma das escolhidas para integrar o álbum de estreia de Nara Leão. E na gravação, o título da música, que era O Sol Voltará, passou a ser O Sol Nascerá. Na década de 1960, a música O Sol Nascerá foi gravada pelo próprio Cartola em seu primeiro álbum da carreira. Um ano antes, a música havia sido gravada para o disco de estreia de Alton Medeiros. Em 2019 e começo de 2020, a música fez parte da trilha sonora da novela Bom Sucesso como tema de abertura. E foi cantada por Zeca Pagodinho e Teresa Cristina. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se isso aconteceu, não esquece de deixar seu joinha, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Até o próximo vídeo. Fui! 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 Amém. Amém.